Fui tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia Como prova de um tão grande amor te reclamar um marido Ninguém mais por mim além de ti perdoar os meus pecados Como todo lugar te garanti vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer, faltou a minha vida Aleluia! 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 Amém. O texto diz assim, é apenas uma frase, mas ela é tão carregada de profundidade, talvez você será sacudido nesse bloco. No Salmo 115, irmã Rosa, que alegria que é a senhora aqui, a senhora é toda a sua família, a família Rosa, uma família que eu amo muito. Os céus são os céus do Senhor, e eu quero que vocês repitam. Repitam por favor, os céus, mas a terra deu aos filhos dos homens. Repita. Mas a terra deu aos filhos dos homens. Eu vou repetir e vocês repetem. Os céus, céus, são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Agora que vai explodir isso aqui. Os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. Nem os que descem ao silêncio. Nem os que descem ao silêncio. Mas nós pediremos ao Senhor desde agora para todos sempre. Mas nós pediremos ao Senhor desde agora para todos sempre. só para terminar. Louvai-o Senhor. Louvai-o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você gostou Entre nós vive outra vez Eu posso nadar Em espírito e em verdade E declarar de novo Meu amor Mas Jesus, meu rei, meu sábado Queridos Hoje será É Esquece agora Tudo o que você aprendeu em igreja Isso é um desserviço Porque tudo o que você sabe sobre Deus Alguém passou para você Eu ainda serei mais atrevido A sua aproximação de Deus Foi por causa De duas circunstâncias A primeira Sua família Apresentou Deus para você Através da religião Então normalmente Você seguiu os passos da sua família Essa é a primeira hipótese De você ter conhecido Deus Ter ido a uma igreja católica Ter ido a uma igreja evangélica Ou algum outro segmento religioso Ou algum outro segmento religioso Que a sua família Foi conduzindo você Então você conhece Deus Através disso Através de uma condução Alguém te Alguém te coxceu Alguém te conduziu Alguém te Levou A segunda forma De você ter conhecido a Deus Você estava muito desesperado Tentando se matar Usuário de drogas Depressivo Falido Ameaçado de morte Infeliz Vazio Vazio Angustiado Endividado Doente Perdeu o ente querido Tinha acabado de sofrer Uma ruptura Num casamento Num noivado Num namoro Você não tinha controle Sobre suas emoções Você estava muito aflito Vazio E você acabou sendo Conduzido Pela circunstância A entrar numa igreja E ter um encontro com Deus São casos Os raros Que fogem a essa regra São casos raros Que alguém Que tenha tido contato Com Deus De outra maneira Casos raros Sempre condução Pela família Ou então através De uma tragédia pessoal Você procurou ajuda E procurou Deus Para tentar consertar Sua vida Para tentar se salvar Se autossalvar Sem conhecimento nenhum Você se aproximou de Deus E com isso Você acabou confiando Integralmente Nessa religião Você acabou confiando Integralmente Em tudo que foi ensinado Para você Que o seu falo Questionador De que você Deixou de pensar E passou a acreditar Em tudo pronto Com todo respeito Eu falo isso Porque eu faço Parte do contexto O nosso conhecimento De Deus É muito limitado O nosso conhecimento De Deus É muito limitado Normalmente Nós conhecemos Deus A gente cresce Através de modelos Organizacionais De igreja Modelos de zelo Modelos de culto Modelos de seminário Teológico Nós temos vários segmentos Aí nós temos Os arminianos Nós temos Os calvinistas Nós temos Os puritanos E isso vai Passando para nós Durante décadas E séculos E a gente fica Nesse tiroteio Uma bala Dessa nos pega Para que a gente Seja atingido Prova uma coisa Eu por exemplo 23 anos Pregando o evangélico Convido Eu já mudei De opinião Algumas vezes Estava falando Com o Fábio Hoje Porque numa entrevista O cara me perguntou Na entrevista Você é o que? Evangélico? Você é Arminiano? Você é calvinista? Você é pentecostal? Você é tradicional? Você é de esquerda? Você é de direita? A minha resposta Foi uma resposta De um cara De 41 anos Que já bebeu água Tudo quanto é Diz ela Eu falo Se eu não me defino hoje Porque eu estou Em um processo De profunda transformação Parei de me definir De me intitular Que eu sou de esquerda Que eu sou de direita Que eu sou Calvinista Que eu sou arminiano Que eu sou pentecostal Que eu sou tradicional Eu parei de me intitular Porque eu descobri Que eu estou Em um processo Incrível Profundamente terrível De conhecimento Então é possível Que essa Essa alvorada Do crescimento Esse Conhecereis a verdade Não vai parar De progredir Na minha vida Então Eu não me intitulo Hoje Eu não tenho nenhum título Que me feche Eu não sou isso Eu não sou aquilo Por que isso? Porque eu tenho oferecido Uma proposta Para vocês De a gente Voltar Para a originalidade A gente Mergulhar Na mente De Deus Mergulhar Na mente De Jesus E entender Que Deus Corrinha Como eu enviou Jesus E eu não consigo Não consigo Eu não consigo Romantizar a ideia De que Jesus Veio à terra Para plantar uma igreja Eu não consigo É muito mais profundo Mais poético E é muito mais Abrangente Do que isso Não consigo Então é necessário Que a gente Abre a mente A primeira coisa Que eu li aqui hoje É dizer o seguinte Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Mas a terra Pertence aos homens Foi dado aos homens E aos filhos Dos homens E o que que os homens fizeram Com a terra É simples Jesus estava Sendo tentado No jardim Do Jé de Sêmane É Desculpe Jesus estava sendo tentado No deserto Em Mateus capítulo 4 Jé de Sêmane Eu vou chegar lá E Satanás Se apresentou Para Jesus Eu não sei de que maneira Miraculosa Levou Jesus A um piná Um lugar alto Que fica Em cima da cidade De Jerusalém Um piná Com o meu avô Jesus Falou para Jesus Assim ó O diálogo Foi o seguinte Claro que Não está Explicitamente escrito Mas é um escritório Que merecei Falou para Jesus O seguinte ó Tu sabes o percurso Que temes a seguir Tu vai para a cruz Tu vai passar Um processo romano De crucificação Você vai ser atraído Você sabe Está escrito É um saldo 9 Já estava escrito Se seria atraído Por um grande amigo Sabe o processo Tu vai passar Aí Satanás Vira para Jesus E fala assim Se você Me adorar Se prostrar a mim Está vendo os reinos Da terra Satanás disse assim Para Jesus Eles são meus Eles são meus Eu darei Eu te darei Se você Ou seja Eu serei teu senhor Tu não vai na cruz Esse projeto Que o teu pai tem Para você Não tem mais Tu não vai morrer Você vai reinar A terra Eu te darei O governo de Israel Se você quiser Te dou Roma Eu te darei Você vai ser rico Você vai ser poderoso Mas tem o seguinte Você me serve Você abandona Esse projeto O diálogo Foi mais ou menos assim Só que na Bíblia Está escrito lá Se você se prostrar Me adorar Eu te darei Os reinos da terra Então eu percebo Que o seguinte Os homens Se renderam nisso Os homens Se prostraram nisso Os homens Por não compreender Com profundidade O reino de Deus Nós entregamos Os reinos da terra A Satanás A política Está na mão de Satanás A religião Está na mão de Satanás Os poderes Legislativos Estão na mão de Satanás Estão todos eles Na mão de Satanás Não tem um justo Se levantar Que tenha conseguido isso Porque a guerra É muito grande É muito fácil A gente, por exemplo Eu sou um cara Muito didático Eu não gosto De mensagem Sensacionalista Eu sou didático Prático É muito fácil A gente chegar Prefeito em uma cidade Está mais perdido Do que? Do que? Se abre um tiroteio Faz isso Faz aquilo Os vereadores Estão mais perdidos Faz isso Os deputados Muito mais perdidos Todos eles Estão embriagados Do sistema Todos eles Estão bebendo No governo Do reino de Satanás Mas não tem que fazer Chegar para eles Dizer o que tem que fazer Eles não farão Eles não farão Não 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 Queridos Com 41 anos de idade Eu conto no tempo As raíssimas Porque o sistema Entorta Toda boa vontade O sistema Mancha todo o caráculo O sistema Apodrece Toda madeira firme O sistema Não é digno Aí eu te pergunto Ei, olha pra mim Qual é o governo Que você tem acesso? Qual é o governo? Aí eu te pergunto Esse governo É justo? Qual é o governo Que ele tem acesso? O reino de Deus Ele começa Do menor Para o maior Ou seja Ele começa de dentro Para fora É simples Eu vou levar pra você Antes de você querer Que outro Governe com justiça E com equidade A pergunta é Você governa Com justiça e equidade Quais são os poderes Quais são os domínios Que estão sobre você? Bom, vamos lá Você tem uma família Então ali tem Tem um domínio Ali tem poder Ali tem reino de Deus Na sua família? Sim ou não? Quem sabe é você Você tem uma empresa? Você tem filhos? Você tem negócios? Ou seja Você mora em uma casa? Você mora em um bairro? Você pertence a uma família? Então assim A pergunta que esse pregador Faz pra você Você é Um agente do reino de Deus? Aonde? Você tem acesso Aos poderes Não tenha Não tenha O certo do reino de Deus Aonde você é a vida?